Música Primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube E hoje rapaziada com mais um projeto e mais um Hyundai Creta Pessoal, hoje a novidade é o seguinte Esse carro ele não é daqui de São Paulo Esse carro veio lá do Rio de Janeiro Lá da Barra da Tijuca pessoal Olha que moral, cliente lá do Rio Acompanhando nossos vídeos lá no Youtube Ele não conhecia a nossa loja E passou a conhecer através dos vídeos Que resultado excelente, espetacular Bom, cliente solicitou um orçamento De alguns acessórios, de alguns itens Inclusive até de coisas que a gente não faz pessoal Mas, por questão de ter parcerias com várias empresas Vai fazer até coisa que a gente não faz Pessoal, vou explicar para vocês, vou chegar lá Porém, vamos falar primeiramente do projeto aqui da loja Bom pessoal, a gente vai instalar farol de milha nesse carro Vai colocar todas as lâmpadas de LED Originalmente elas são amarelas E a gente vai substituir por LED Vamos trocar um insufilme Vamos remover um insufilme completo E colocar película nano cerâmica Para quem sabe, Rio de Janeiro é muito calor Sol lá é quente E a gente vai colocar uma película para rejeição do calor Lateral, traseiro, parabéns Então, vamos começar aqui e explicar sobre o projeto Na parte traseira Primeiramente vai dar partida no carro Já deu partida Vai engatar ré Lâmpadas amarelas Vai ser substituídas para LED branca Vai ligar a lanterna A placa já acendeu amarela também Será substituída para LED branca Então vai ficar bem legal essa traseira aqui LED na ré E LED na placa Além disso Porta-malas aqui também Iluminação amarela Também será substituída para LED E agora pessoal, vou explicar para vocês o seguinte Vidro traseiro Ele tem as linhas de desembaçador A gente sempre explica para o cliente Que tem uma certa probabilidade De danificar a linha do desembaçador Então a gente vai deixar o vidro de molho E vai fazer de tudo Para não perder o desembaçador Mas a gente sempre deixa o cliente Ciente do risco, do perigo Então vamos remover inteiro Vai ficar totalmente aquário E aí a gente vai vir com a seguinte película Nano cerâmica G20 Para lacrar aqui no para-brisa E nano cerâmica G5 Para lacrar dos lados e atrás Vai ficar bem legal Vai ficar excelente E agora a parte frontal Que é a parte maior do projeto Original pessoal Esse Creta Atitude Ele não vem farol de milha Ele vem só com uma capa aqui Que é um acabamento Mas não vem milha Iluminação original dele A gente vai ligar só a lanterna Ela já acendeu o pingão amarelo T10 E vai ligar o farol baixo E também é a lâmpada H4 amarela Essa é a iluminação original Vai dar o farol alto Que é o baixo e alto Na mesma lá Bom pessoal Vai desligar os farolões O carro ele está ligado Só que ele não tem função DRL nenhuma Nesse ano 2021 E sendo a versão Atitude Ele não vem DRL Então não tem nada aceso Tudo apagado Porém a gente vai fazer Duas funções diurnas nesse carro Ele não tem nenhuma Mas apesar de uma Vai ter duas agora Então a gente vai instalar A barra flexível aqui Vai interligar com o pós-chave Então sempre que dá partida no carro Ele vai acender em cima E automaticamente Vai acender embaixo Então vai ter duas DRLs O pingão da lanterna Ele não vai ser mais amarelo Ele vai ser de LED LED branquinho E quando acende esse farol baixo Ele também não vai ser mais amarelo E sim ultra LED O milha pessoal Ele não vem com lâmpada LED Ele vem o LED no diurno E o LED na seta Porém a iluminação Ela vem com lâmpada H11 amarela A gente vai substituir Para lâmpada ultra LED E-Slim Vai ficar bem legal No caso o milha é esse aqui Essa é a função aqui Ligador de seta né Laranja E ele é da marca SUS Então vai ficar bem legal O acabamento E a funcionalidade né pessoal Quando eu dar seta hoje Ele só pisca aqui Quando dar seta Com o carro Com o projeto pronto Ele vai piscar Aqui em cima também E vai piscar aqui embaixo Então a gente vai adicionar Mais duas setas Para esse carro Vai ficar show de bola Lâmpadas aqui do Farol de neblina Vai ser as Slim De 11 mil lumens E as lâmpadas Dos farolais baixo e alto As Slim De 11 mil lumens Vai ficar sensacional Esse projeto Além disso Vamos colocar Lâmpadas LED Aqui também no teto Que hoje são amarelas Vai ficar excelente Hoje pessoal Esse carro ele já tem Uma multimídia Android Que é essa daqui Porém o som O cliente Não está achando muito bom Pessoal O som Não é um som de qualidade Não é um som ambiente Então hoje a gente vai melhorar Um pouquinho Esse projeto do som também Será colocado aqui Um kit de duas vias Bravox Modelo CS60BK Nessas portas dianteiras Vai retirar os originais E colocar os kits de duas vias E nas traseiras A gente vai retirar Esse forro de porta Pessoal Mas provavelmente Aqui não tem falante E aí a gente vai colocar Um par de triaxial E vamos preservar Os falantes originais Do cliente A gente sempre costuma Explicar para o cliente Que ele tem duas opções Ou a gente corta O falante dele Para pegar a moldura Ou a gente vende O quarto de moldura E preserva o falante dele Para quando for vender o carro Voltar tudinho Ao original Logicamente o cliente Quer preservá-lo Então a gente vai colocar As molduras Nas dianteiras E nas traseiras Bom Então o projeto Aqui da loja é esse Porém não acaba por aí Pessoal Também consegui para o cliente Um jogo de roda Liga leve Aro 16 Na cor prata Hoje Ele é roda de ferro Com calota Então Após finalizar Todo esse projeto Aqui na loja Vou pegar o carro Vou ir até a casa de roda Que tem parceria Tirar esses aqui Vai reutilizar Esses pneus Que são aro 16 E colocar esses pneus Nas rodas E gás leves Aro 16 Também Então pessoal Que projeto Cliente veio Para fazer o pacote Completo Lá do RJ E Digo mais O cliente só veio Para isso Pessoal O cliente chegou agora Em São Paulo 11 horas da manhã A noite Por volta de 8 9 horas da noite Ele já vai estar Retornando para o Rio Então Vamos que vamos Então referência E Hyundai Creta Também Acompanhe o projeto Agora Eu posso dizer para vocês Que o projeto Está 100% concluído Aqui no Hyundai Creta Foi colocado O jogo de roda Aro 16 Como eu falei Reaproveitou os pneus Do carro do cliente Só colocou o jogo De roda Liga leve Insul filme completo Farol de milha completo Com iluminação de LED Só o projeto Ficou lindo Ficou top demais O cliente veio Com o carro básico Está saindo com o carro Top completo Bom Vamos lá Primeiro eu vou mostrar Para vocês o acabamento O cliente Ele não vai ligar o carro A gente só vai mostrar O acabamento No caso O acabamento Da fita de LED Que ficou muito bonito O acabamento Do farol de milha também Olha isso pessoal Que perfeição Que show de bola O acabamento Desse lado também Lembrando A fita de LED Instalada externamente Por fora do farol Mas é imperceptível Não dá nem para ver Que tem uma fita ali Farol de milha também E o legal de tudo O carro não tinha DRL Porém hoje Ele tem duas funções A do milha E a do farol principal Então Só que o cliente Dá partida no carro Ele já vai ligar Então pode dar partida Olha isso pessoal Que legal O cliente já girou a chave Já ligou aqui A fita de LED Em cima do farol E já ligou DRL Embaixo do milha Olha que sensacional Olha que show de bola E o legal Que não é só DRL Também é seta Então se o cliente Dar seta para esse lado Ele vai piscar embaixo E vai piscar em cima Ficou bem preenchido Aqui o milha embaixo A fita de LED em cima Lâmpada também Tirou da seta DRL novamente Seta para esse lado Tirou da seta DRL novamente E agora o cliente vai ligar O pisca alerta Já vai piscar tudo junto Tanto esse lado Quanto aquele lado Tirou do pisca DRL de novo Bom O cliente vai ligar O pingão A lanterna Lanterna pessoal Essa daqui Ela é branquinha Muito bonita Olha que show de bola E agora O cliente vai ligar O farol baixo Também de LED Iluminação Perfeita Foco também aqui Na parede Perfeito O cliente vai dar O farol alto Esse é o farol alto Tirou do alto Volta do farol baixo E agora Quando ele aperta O botão lá dentro Vai ligar o milha Olha que show de bola Pessoal Aqui tem iluminação De sobra Show de bola Agora Farol alto Farol baixo Agora Próximo item Luz de LED Na placa Branquinha também E agora O cliente Engatou a ré Luz de LED Também na ré Show de bola Vou abrir aqui O porta-mala No porta-mala Também a luz de LED As rodas de ferro Do carro do cliente Com as calotas Aqui dentro da caixa As planas originais E dentro dessa outra caixa As lâmpadas originais Então ficou tudo aí Tudo perfeito Agora a gente vai mostrar A parte interna A luz de teto Vamos mostrar pra vocês A luz de teto Entrar aqui E agora eu vou mostrar pra vocês Duas lâmpadas frontais E a lâmpada do meio Aqui o acabamento Do tweeter frontal Anteriormente Aqui era uma capa Inteiriça de plástico Não tinha tweeter no meio A gente colocou esse tweeter Ficou lindo pessoal O som também ficou bem legal Inclusive estava até tocando Aqui a música No celular da cliente Olha que legal pessoal É isso aí pessoal Então o som também ficou excelente Ficou show de bola E agora Pra dar finalização Mostrar o início do filme né G5 nos laterais G5 no traseiro Olha que legal E película G20 No para-brisa Pra lacrar mesmo pessoal Pra ter segurança Pra ter privacidade Como eu falei né O cliente lá do Rio de Janeiro Pra quem conhece Rio de Janeiro É bem perigoso A cliente Da proprietária do carro Também trabalha Do lado da cidade de Deus Que é perigoso também E precisa ter um carro Lacrado né Pra ter segurança Pra ter privacidade Rejeição de calor Também que lá no voo É muito calor Então é isso aí pessoal E agora pra finalizar O jogo de roda Aro 16 Anteriormente o carro chegou Com rodas de ferro Com calota E agora o jogo de roda Liga leve Lembrando O cliente ciente Essa roda pessoal Ela é uma roda Usada Porém em bom estado né Ela só tem Um leve Raladinho O cliente também está ciente Na verdade pessoal É um Algo bem Pequenininho É difícil de achar Essas rodas estão Perfeitas em estado Aqui também Você também ó Lavou Tá zero Pessoal E essa daqui também Então é isso aí Show de bola Foi feito o alinhamento Foi feito o balanceamento Também E agora O carro tá pronto O cliente está agora Disponível Pra poder voltar Pra cidade dele Então hoje pessoal São 7h47 da noite Dia 25 de novembro Sexta-feira A gente vai agora Pro Rio de Janeiro Então mais um projeto concluído Mais uma caranga Top Saindo aqui da loja Endereço Telefone Na descrição Chama a gente Faça o orçamento E a gente se orar Obrigado A todos E aí Legenda Adriana Zanotto